Direto ao ponto, vamos falar agora dos 55 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o Arizo 6 Pro Hybrid, como o Corolla Altis Hybrid, vem de fábrica com Freios ABS Seis airbags, os frontais, laterais e de cortina Alarme antifurto perimétrico Câmera traseira para manobras Cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes Controle de estabilidade e de tração Assistente de partida em rampa Faróis de LED, com regulagem de altura e refletores duplos Luz traseira de neblina Piscas nos retrovisores Luzes de condução diurna Desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil Sensores de estacionamento na traseira Ar condicionado Ar quente Direção elétrica Ajuste do volante em altura e em profundidade Apoio de braço para o motorista Apoio de braço central no banco traseiro Piloto automático Controle elétrico dos quatro vidros Ajuste elétrico dos retrovisores, que possuem rebatimento elétrico Retrovisor interno fotocrômico Banco do motorista com ajuste de altura Bancos revestidos em couro Banco traseiro rebatível Comando remoto do porta-malas Comando interno da tampa do tanque Faróis com acendimento automático Luz no porta-malas Luz de teto na traseira Chave do tipo presencial Sistema de recuperação de energia cinética Alças de segurança no teto Rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth Espelhamento da tela do celular Volante multifuncional Computador de bordo Termômetro da água do motor Carregador de celular por indução Freios traseiros a disco E rodas de liga leve Aro 17 polegadas Com pneus 205 50R17 no Arizo E 225 45R17 no Corolla Estes foram os 55 itens Que vêm de série tanto no Toyota Como também no Kaoh Agora vamos mostrar os diferenciais do Toyota São equipamentos que nele vêm de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Corolla Altice Hybrid Vem de série com Airbag para os joelhos do motorista Ao todo O Corolla tem 7 airbags Contra 6 bolsas infláveis do rival Somente o Corolla vem com alarme antifurto volumétrico Farol auto-automático Faróis de neblina Sensores de estacionamento na dianteira Alerta de mudança de faixa Assistente de permanência em faixa Alerta de colisão frontal Frenagem automática de emergência Ar-condicionado automático Piloto automático adaptativo Banco traseiro bipartido Indicador de temperatura externa E suspensão traseira independente O Arizo 6 ainda usa eixo de torção O Toyota trouxe 14 diferenciais Chegou a vez de mostrar os diferenciais do caô São equipamentos que nele vem de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Arizo 6 Pro Hybrid Vem de série com Câmeras para visão de 360 graus Monitoramento de pressão dos pneus Indicador de fadiga Alerta de ponto cego Alerta de tráfego cruzado vindo da traseira Saída de ar para o banco traseiro Limitador de velocidade Retrovisor externo com aquecimento Teto solar elétrico Banco do motorista com ajuste elétrico Sistema start-stop Acionamento remoto do motor Freio de estacionamento elétrico Sistema auto-hold Leitor de cartão de memória E contagiros O Caoa trouxe 16 itens exclusivos Ambos iniciaram com 55 equipamentos iguais O Corolla trouxe 14 diferenciais Diante dos 16 do Arizo Vitória para o Caoa Com 71 itens contra 69 do Toyota O Arizo 6 se mostrou apenas 3% mais equipado que o rival Olá meus amigos do Youtube Eu sou a Joyce Bom, eu e a Mel Vamos dar um recadinho bem rápido para vocês Arrasta sua tela um pouquinho para cima Aqui embaixo Vai estar em vermelho escrito Inscrever-se Aperta nesse botão Aproveita e clica no sininho das notificações Ah, deixa seu like nesse vídeo E até mais Falou galera